DDD3399111443, vamos comigo meu telespectador, meu coração não aguenta não. Boa tarde, Nico, eu sou a Cleide Telflotone, bairro Joaquim Pedrosa. Eu e minha mãe Vilma estamos ligadinhos no seu programa. Você e sua equipe são sensacionais. Beijos, dona Vilma, a Cleide e todo mundo lá no bairro Joaquim Pedrosa. Tchau, tchau, nossa querida Telflotone. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Essa semana eu recebi a visita de minha sobrinha, neta Maria Beatriz. Foi uma alegria só. Abraço a toda a equipe. E ela estava tirando foto lá, olha lá, tirando foto. Pegou o celular e foi fazer foto. Aí sim, olha. Valeu, Marlucia, um beijo pra você. Próxima. Oi, Nico. Esse é o meu marido Zaza. Ou seria Zaza que está sem acento? Eu tenho marido de colocar acento onde eu tenho, mas vou falar Zaza. Quem tem apelido Zaza, não? Zaza? Zaza? Nesse momento ele está trabalhando. Vai. Alguém tem que trabalhar aí, né? Manda um abraço pra ele. Sou Eliana de GV. Seu programa é nota mil. Eliana. A cara desse, olha. Que homem. É o olhar. Que olhar. Hã? É o olhar de quem ama. É só quem é apaixonado que dá um olhar desse pra uma foto. Entendeu? Não tem desconfiança. O olhar de boa. Que boa. É assim. Próxima. Eu estou aprendendo com ele. Oi, Nico. Aqui é a Isabelle. Sua amiga do bairro Esperança. Estou assistindo o BG antes de ir pra escola. É, turma. Eles assistem um pedacinho. Vai dando aqui o horário de rapar pra escola. Agora mesmo uma hora tem uma turma que racha fora pra escola. Próxima. Um beijo, Isabelle. Boa tarde, Nico. Ah, ele só aparece quando o Galo ganha. O Galo ganhou? Ganhou. O Arana jogou ontem. Alô, Diniz. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no melhor BG. Aqui está um sol pra cada um. Estou falando, hein? Aqui também. Manda abraço pra nós aqui em Patinga, Barbetânia. Davi, Nildo e Sula. Alô, Nildo. Olha o Davi lá. O Davi. Quero ver. Se o Cruzeiro pode ganhar o Clássico domingo, pode, né? É possível. Não. Não estou dizendo que vai ganhar, não. Estou dizendo que é possível. Ganhar, perder ou empatar. Só tem esses três resultados. Você vai ver. Ô, Davi, eu quero que você mande uma foto de segunda-feira se o Cruzeiro ganhar. Não, aí ele vai vir com a camisa Flamengo. Eu conheço ele. Boa tarde, Nico. Venho agradecer a Deus por essas duas noras. Duas! Eu já vi sogra. Aqui dá moral pra uma noro. Essa pessoa gosta das duas. Ela gosta mais de uma do que da outra. Ninguém gosta de duas pessoas igual, não. Hã? Você gosta mais de mim ou do Saulo? Dos dois igual? Você gosta do Saulo, rapaz? Você é traíra? Ah, te conheço. As duas noronas lá, Sueli e Lívia. As duas me deram netos abençoados. Ícaro e Ísis. Você é seu nota mil. Lamoniela gosta mais da Sueli ou da Lívia? Hã? Das duas? Ela gosta de qual das duas mais, você acha? Das duas? E o seu Gustavo Bebiano? Qual que você acha que ela gosta mais? A Heloísa gosta mais... Qual das duas noras? Ela gosta mais de quem? Segundo o diretor aqui é da Lívia. O outro falou que gosta mais de Sueli. Não. Ela falou que gosta das duas. A Heloísa não gosta das duas igual, não. Tem isso? Não. Puxa mais saco de uma, rapaz. Aí eu conheço. Próxima. A Heloísa, nós gostamos de você. Nós estamos arrumando a cama para você ficar tranquila. Boa tarde, Nico. Boa tarde, pessoal. Nico, hoje é o último dia de radioterapia da dona Celina. E estamos muito felizes. Obrigado. Dezoito, dez, dois mil e vinte e três. Já deu tudo certo. É, tem muita gente sofrendo. E a turma faz radioterapia aqui. Minha turma acompanha a gente lá, rapaz. É, no Balão Geral lá. Deus abençoe vocês aí. Todos que estão nas caixas de passagem também. Deus abençoe vocês aí. Ei, Nico, boa tarde. Estamos aqui com o BG. Marina, Iago, Gérsica, Juliana e a Laura, que ama esse programa. Nota mil. Manda beijos para a gente aqui no Vila dos Montes. Na foto estão o Iago e a Laura. A Marina está ligadinha. Mandou para a gente. Vila dos Montes. Vamos mandar um balanço para o Vila dos Montes. Balança, Vila dos Montes. Você está achando o quê? É, menino. Figena está lá. Figena, Valdirena, a turma toda. Meus parentes. Boa tarde, tio Nico. Aí, vovô Nico. Não é rebaixa, não. Vovô Nico. Só aguardando o programa acabar para curtir aquela piscininha e comemorar um ano e três meses de muita saúde e alegria com o papai e a mamãe. Beijo no seu coração, Cauã Silva. Olha a pegada do jogador. Piscina quarta-feira. Ele pode, o menino tem um ano e três meses. Ele não pode ir na piscina, não. Olha, Lamoni, quarta-feira para trabalhar é só para adulto. O menino de um ano e três meses. Esse menino não tem preocupação com nada, não. Quer ver só? Quanto você acha que ele paga de energia dessa menina? Não, o Ox é caro. O Ox é caro. Aí, jogador caro. Esse aí, esse aí, jogador caro.